Em algum ponto da mente, há uma força destrutiva. Era uma energia negativa o que ele estava lidando. Um estranho poder, mais forte que a vida e a morte. Me deixem sair! Me ajudem, por favor, eu quero sair! Uma Noite Escura, suspense e terror em Supercine, neste sábado. Depois de mandar.